Assim que eu olhei, Samsung. Claro, né? Tá com fome? Tá com fome? Tira o ventilador, primeiramente. Tira o ventilador. Tira o ventilador. Tira o ventilador, primeiramente. Tira o ventilador. Aquela foto, amigo. Quê? Aquela foto é rico, rico, rico. Por que tu tá falando baixo? O seu cu, o hashtag, o IPJ, seu. Aquela foto é muito, muito difícil, tá sério. Cabrito, não, 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 não. Me responda uma coisa do fundo do seu coração. Tá escutando o que eu tô falando? Tô, tô escutando, é claro. Por que você fica dando fake na internet com foto de mulheres bonitas se você não gosta do produto? Não entendi. Por que você fica... Ai, ai, coisa linda, bunda gostosa. Se você não gosta. Mas, se... Não é, se não pode, não é. Não, o D pode, se você gostasse. Você gosta? Gosto, pra caralho. Uhum, tá certo. Tá bom, acredito. É uma coisa. Não, não acredito. Ah, no meu pé tá preto, eu vou ter que gravar. Agora ele tirou o jogo, cabrinho, depois você lava o pé, porra. Brother, você tem que tomar banho. Banho é saúde, é vida. Meu amigo, eu acabei de tomar banho e tava andando na rua conversando, meu amigo, tá ligado? Tá pena? Eu fiquei sem tanta tarefa, tá ligado? Puxa, que ficou preto, que tá sujeira, eu tô limpo já, pô. Ale, tá muito caro, velho. Não tem como... Tira a roupa, pô, joga nu. Haha, ok, pronto. Cheve, cabrito, best do, né? Nem é. Best do, é eu e a minha califa. Eu juro a você. Galera, quando as coisas melhorar, eu vou lá na minha califa, donato milzão pra ela. Caralho. Aí a galera vai spamar do, cheve, do, cheve, e eu faço do com a minha califa. É ou não é? Fala tu. É, não, não vou chamar você, não. Ah, tá bom, então. Como é que eu vou perder o cabaço? Me fala, então. Tu quer perder o cabaço com ela? Porra, é exigente, hein? Vai tomar no teu cu, cabrito. Ó, gente, esse microfone! O que foi? Tá muito baixo! O que? O que foi? Ficaram aqui? Pronto, eu não tô entendendo o que que tá falando, velho. Ué, não tô entendendo. Ok, entendeu? Me para aí, rapaziada. É o quê? Não entendi o que que ele falou. Caralho, seu pito tá muito pequeno, cheve. Tá contigo o tamanho, velho. Como é? Digo o TMB. Meu amigo. Ô, tem que tomar remédio pra poder crescer, viu? Tá foda mesmo, hein, cheve. Ô, cabrito. Não dá, cheve. O microfone quebrou, porque tá pra baixo. Tá certo. Você tá sem o aparelho, né? Que aparelho? Como é cheio? Do ouvido. Do ouvido. Aham. O que que tem? É. Ah, porque você tá estranhando nada, é só pra saber mesmo. Ô, quer que eu fico mudado? Não, eu quero que você fale. Quero que você fale comigo, porra. Não, você tá jogando comigo, você tem que falar comigo, porra. Não, aquele montado, como é que chama, aquele tipo chuto. Mano, te colocar pro total que eu a... Tá ligado, a letra, mano. Caralho, hoje eu posso xingar o cabrito, o que quiser, que ele tá sem porra nenhuma. Cabrito, eu quero pegar na tua rola e chupar. Como é que é? Eu, teu foda, te chupar? Hum. Na bochecha, é bom. Chupar a bochecha? É bom, não é bom não. Como não é bom? Não gosta não? Então é viado. Tu gosta de chupar a bochecha? Ah, porque tá bom, né? Não, 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 não. Agora deita aqui. Deixa eu falar... Não, é bomba. Ah, tá. Como você gosta de chupar algo que você nunca experimentou? Eu sei. Ai, tô meio atrás. Pô. É, tava olhando aqui uma parada na foda, tá ligado? Foi bom. Relaxa, eu sou bom. Então, cabrito. Como é que tá o andamento da sua vida? Academia. Ah, ainda não tô indo da academia, né? Esperar com calma, já vou começar direito. Deixa calma, tem que receber uma coisa bom. Tá ligado? Ah, ah. Quando bater direito de mão, tudo certo, aí já vou começar já. Entendi. Tá bom. Mas confia na calma. Já vou começar tudo. Tu começa daqui pro final do ano? Não, nesse mês. Nesse mês? É, pô. Não, deixa amanhã já. Já é dia 30, né? Hoje é dia 30, né? É. Deixa ganjar. De aqui, eu acho, por aí. Promete, jura? É. Mas tem que ver o dinheiro, porque tipo, a academia, mais o que mais. Verdade. O Flamengo paga agora, dia 5. É, tem que pagar tudo, pô. Tem que comprar aquele oeste, tirar como é que chama. O Flamengo vai pagar, tu tá rico, cara. Tá comando o link aí. Eu compro uma moto, aquela velha, tá ligado? Compa. Compa o EI. Compa o EI no site da Growth, no meu código. Vai no site da Growth, coloca meu código, cheve. Deixa eu acabar de comer, Cabrito. Aqui. Vamos trocar ideia. Vou dar cova aí, vai. Pra que tu vai me dar cova aqui dentro? Meu amigo, eu acho que eu vou ganhar até 30 milhões. Fala, Jô. Compa, amigo. Será que vai lá até 30 milhões? 30 mil. Cabrito, milhão. Um milhão é absurdo. Fala correto. 30 mil. Tem que ser pra comprar um avião, pô. Cabrito, fala direito. Tô ensinando a você, pô. Quando você faz minha live, você fala, eu quero ganhar um milhão. Não é? Eu quero ganhar mil. Sim, eu sei que é mil. Tipo, mil é mil. Aí, tipo, tu fala milhão é muito dinheiro, tá ligado? Milhão é muito mais. Tere, 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 tere. Eu sei, pô. E tu acha que eu não entendo o que é milhão? Eu acho que você é bom, milhão. Eu acho que você não sabe, não. Até avião. Deixa eu me lhe dar. Tu? Aham. Cabrito, quer que eu fale a verdade da verdade? Aham. Tudo bem. Você não é feio. Mas esse seu shape de galo seco, de lagartixa encruada, deixa você um rapaz feio. Agora, quando você começar a academia, engordar uns 60 quilos aí, aí você vai ficar bonito, ué. É, aí a menina vai gostar. Não, não é nem a menina gostar. Você vai ser bem melhor. Ok? Tudo natural. Vou, vou, vou. Ai, na nossa frente, briteira. Ah, dois saindo da casa. Levou muito tiro. O outro passou. Fudeu, cabrito. Ok. Errubei ele. Bata logo ele, cabrito. Boa, viado. Eu tô com 14 balas, hein. Cuidado que tá um pouco solo. Tô com você. Ok. Tá no caminhão, no caminhão, briteira. Caminhão, na sua frente aí. Ok. Joga, abre. Abre, vai. Boa, cabrito. Meu amigo, eu não vou, não. Ué. O que que você quer, cabrito? Porra, na lá da frente, tá dentro ali, ó. Na lá da, no mercado, tá ligado? Eu tô vendo aí outro lá laranja. Meu amigo, a gente tá safe, mongoloide. Ah, tá bom então. Ok. Ó, tem um na direita e um lá. São dois, é, 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 é nós dois contra dois, dois, dois solos. Entendeu? Aham, um solo e outro solo. É, isso, isso. Tá um no laranja e um lá na direita. Simples. Matou. Boa. Matou, matou. Cadê o outro? Matou. Agora matou. Esse vai tá aí. Ah, não. Ai, sai de meio. Sai de meio. Sai de meio. Sola Souza e o seu fai, eu tô digitando rapóide. Ó, pedi desculpa, S e eu escrevi muito errado, é pqouto. Digitando mais rapa, então ito, ai, cheve, ito, it. Respeita, mongoloide. Ô, donate nessa hora do final é muito foda, viado. Ô, filho de rapariga, não faz isso não. É, eu tô pegando rapa, eu tô pegando rapa, eu tô pegando rapa. Tá bom.